Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação Outra Vez Estamos eu e um amigo aí, atrás de casas antigas E olha só, uma casa bem antiga O lugar é muito bonito Olha só, cercado de montanhas ao redor É um valezão aqui, olha só Cheio de montanhas, olha as montanhas lá no fundo Olha aqui as montanhas Tudo ao redor, lá montanhas A gente veio daqui por cima E agora tem essa casa antiga Tem um gado Obviamente que tem dono Até deixar a dica para vocês A pessoa às vezes Tem umas ideias Ficam pedindo Por que ninguém ocupa as casas Gente, todas as casas Tem dono, gente Pelo amor de Deus, quantas vezes tem que falar isso Obviamente que é um e outro Que não entende, mas gente Todas as casas que a gente filmou até hoje Todas as casas tem dono O que acontece? O dono tem uma casa nova E não está mais usando essa A maioria delas são impróprias para moradia Não tem mais como morar Então ela fica nas terras aí Eles usam as terras que nem que tem gado Para engordar, olha Tem os rastros deles aí Mas a casa, obviamente, que tem dona Todas elas tem Tem mais de 600 vídeos Não tem nenhuma sem dono Não existe isso Aqui não tem essas Não sei se em algum lugar do Brasil existe Mas aqui não tem É muito antiga, né? Entra por onde, será? Por lado, lá? Olha O que era isso? Não, é um barulho Mas olha só essa casa, gente Olha só isso aqui Olha as pedras Toda deformada Não é de pedra esquadrejada Bonitinha, né? Toda pedra juntada no mato Provavelmente, né? E aí foi amontoada aqui Aqui dá para entrar? Não, lá por trás Por trás Então vamos dar uma volta mostrando Tem até solto Dá para subir no solto, não? Podre Olha ali, ó Sim Vou me afastar um pouquinho Daí dá para ver melhor até Olha só Tudo pedrinha Tudo pedrinha De tudo que é tamanho Olha só Como é que conseguiram amontoar isso? Isso aqui está Digamos, essa casa deve ter uns 150 anos, ó E está aqui há 150 anos Desse jeito Até madeira tem no meio Tem uma madeira no meio, ó Amontoada de pedra até lá em cima, gente E aí esse tempo todo É a família Praça Que morava aqui? É Praça Praça Que morava aqui É baixinha, né? A gente disse que a parte de trás aqui é pra não De tão baixinha que é E é baixinha mesmo Vou ter que me abaixar pra entrar Olha Olha O limão bergamota Olha só que foto, né? Sim, as abelhas estão pegando Estão pegando Polinizando as flores das árvores Boa de casa Meu Deus do céu Olha essa casa, gente Putz, olha essa casa Deixa eu me preparar aqui É uma lanterna Hum, tem um cheiro de zurilha, hein? Acho que tem zurilha embaixo do chão, hein? E é muito baixinho aqui Olha que tem uns copos quebrados, ó Copo quebrado Olha só Nossa, é muito sinistra essa casa, hein? É que ela fica, né? Depois de anos guardada, né? De abandonada, né? Olha o tamanho do cupinho ali em cima da porta Nossa, essa aqui é a legítima Casa raiz abandonada Bom bariximarrão antiga Olha só, gente Olha essas pedras Meu Deus, eles amontoaram de qualquer jeito as pedras E ficou em pé Qualquer jeito não Mas eles foram encaixando elas assim Imagina o serviço que não deu, né? Aqui também daria pra entrar Etnia alemã 2007 É remédio pra gado De chumbo Pólvora As puletas, na verdade Olha só essa porta Gente, que casa muito antiga isso aqui E que casa interessante pra gravar, né? Olha essa porta É que ela tá assim Com muita teia de aranha, né? Mas a porta tá bonita ainda, né? E é uma porta bem rústica, ó Tudo com o marco, tudo inteiro ainda Olha o barulho Olha o barulho Escutaram o barulho? Escutou o barulho? Ah, ela tá caindo, né? Tá perigoso É que ela tá muito tempo abandonada, né? Então acaba deixando com esse ar sinistro aí mesmo Meu Deus Imagina um vídeo noturno aqui, gente Isso aqui tá totalmente isolado Assim, não tem ninguém morando perto Olha só Aqui que caiu água Ali tem uns cogumelos crescendo no chão Olha a parede Como ela tá Ela tá saindo reboco Porque tá pegando água O reboco Aguentou muitos anos Agora que tem água caindo em cima Ele cai Ele acaba Ele acaba ficando Amolecendo, né? E acaba caindo O tamanho do ninho de cupim Muita gente vê isso aqui em cima da porta De noite E ia sair correndo já, né? Pensando o que é aquele vulto em cima da porta Vai dizer que você não olha assim Meio de De repente assim, né? Ai, achei que tinha alguém Morcegos Pô, tu que gosta de morcego Vem aqui Achei de morcego Olha aí A madeira do chão Onde não tá molhado Tá boa ainda A madeira do chão Olha um rádio toca-fitas Um gravador, na verdade Tudo destruído aqui Que pena Aqui tem remédios Mais fitas Mais fitas Parece uma sacola de roupa Parece que alguém Vem aqui depois, né? Olha as roupas penduradas Olha as roupas penduradas As roupas penduradas Fivela de cinto. Não posso mexer por causa do cocô de morcego. Às vezes dá aquela... Se tu olha isso aqui, dá aquela sensação de que nem tá abandonado, né? Tu vê uma cena dessas numa casa, parece que não tá abandonado. Aí tu fica lá em dúvida, né? Tem que... Chegar com cuidado. Avisar. Eu digo vou de casa porque daí tu tá avisando que tu tá chegando, né? Não pega ninguém de surpresa. Porque pegar alguém de surpresa, às vezes que... Mesmo que seja um andarilho dormindo numa casa assim. Né? Ele pode pensar, ah, é o dono, ele vai me fazer alguma coisa. E pode... Pode acabar se antecipando e fazendo alguma coisa contra ti, né? Vídeo noturno aqui, já pensou? Onde é que dá cada ideia? É uma salinha com... Com três... Com três quartos aqui, depois fizeram um quarto a mais. Nem sei como é que era a divisão antiga. A cozinha, ali tinha uma parte que era anterior à cozinha, aqui talvez uma dispensa. Não é muito pequenininha não, de fora até parece pequena, mas não é, só baixinha mesmo. Olha aqui a altura da minha cabeça. Aí tem que me abaixar... Pra sair pela porta. Ali eram os galpãozinhos. É o morro ali, a altura, olha só. O morro ali, a altura. Então a gente tá bem na ponta do morro. Aqui é um lugar bonito, olha só, pra lá, ó. Olha que terra bonita pra lá. O que que é Maria Mole que tu chama? As flores amarelas. Isso é Maria Mole? É, você chama Maria Mole. As florzinhas amarelas, não sabia. As flores amarelas fazem mal pro gado, né? Quando elas são pequenas, o gado... Mastiga e intoxica. Intoxica? É, vamos dizer, então, só se elas são... Vamos dizer assim, são pequenininhas. Agora... Ah, tá. É que quando ela tá pequenininha, fica no meio dos outros e acaba comendo junto. Cara, olha a altura, olha aqui, ó. A minha cabeça dá... Eu olhando reto, eu tenho essa visão, certo? Olha a altura da porta, gente. Olha aqui, pro galinheiro. Eu tenho que entrar quase engatinhando pra entrar no galinheiro. Agora, olha essa visão, gente. Aqui, aqui sobram fotos. Tem algumas casas que tu tenta tirar uma foto legal. Olha o seio lá em cima, ó, amor. Aqui a gente veio aqui, ó. Aqui tem um valizinho assim. A gente só cruza um vale aqui e a casa tá aqui. Eles estavam sozinhos aqui quando eles moravam aqui, viu? Acho que não tinha vizinho muito perto. Aqui em cima tinha uma casa caída, né? Tinha um vizinho, acho que tinha uma casa caída. Tinha ali, aqui, se eu não me engano, ficou só a senhora. Ficou uma senhora morando sozinha, hein? Ficou só, no caso, a senhora. E morreu o marido e os filhos foram, né? Ah. Na casa eles tiraram a senhora daqui e levaram pra perto de um... De um dos filhos. Ficou a senhora sozinha aqui e acabaram levando ela pra cidade. E daí a casa ficou aqui, porque a casa já era velha, né? Pessoal, acho que era isso. É muito interessante o lugar. Compartilhe com os amigos, dê o like. Quem gostou aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.